Bom dia! Olha isso! A vida é boa! Que a Valentina é linda! Já me maquiei, hoje infelizmente eu não gravei pra cá, só pro TikTok Chegou nosso almoço Hoje é Poké, a Valentina ama Poké Tô agradando ela, né? Semana de férias, tá acabando Acho que é a última semana de férias, inclusive O que você tá fazendo? Então venha comer, que a comida hoje é boa O que vocês acharam na maquiagem? Nem perguntei, né? Ó Eu quero acertar no blush Eu quero acertar no blush Almocinho é Poké Gente, olha o tamanho desse Poké, que delícia O da Valentina é da Mami, manga, salmão Couve crisp, tomatinho O meu tem manga, sunomono, shimeji O dela também tem shimeji Couve, enfim Repolho, o meu também tem Ai, que fome Vocês não sabem, tô até suando, gente O senhor ali me mandou mensagem Que tem que pagar o cartão de crédito hoje Ai eu falei Tá bom Não, na verdade ele me mandou o valor Ai eu falei Tá errado, meu amor É muito mais Ai ele Não é isso Ai me mandou a fatura Porque tem que somar O cartão que a gente tem, gente É um do BRB Fica a dica aí BRB é péssimo Porque o meu é adicional Não vem separado Tem que somar o que é meu Enfim Gente Eu sofri dias E tudo bem ter sofrido E não era o valor que eu achava que era É muito menos Deus, muito obrigada Sério Eu tô com calor Beleza, beleza No meio do meu desabafo Eu tô com calor Porque, nossa Fiquei surpresa Sabe, surpreendida de uma forma boa Mas Deus, eu vou dar valor agora Eu vou gastar menos Eu juro Esse susto me ensinou muitas coisas Trabalhei Minha pele segue intacta Apaguei meu cartão Estou pronta para ir treinar Hoje eu vou começar a treinar com o personal Numa nova academia Deus me ajude Não choveu Não aconteceu nada que me impeça de treinar Então eu não tenho desculpas Eu vou ter que treinar Deus ajude Que esse ano A Graciane vai chorar A Graciane vai chorar Gente, eu me submeto a umas coisas Que eu não entendo Eu quero muito ser fitness Porque não é possível Eu moro Num bairro X Eu vim treinar Num bairro muito longe da minha casa Muito longe Graças a Deus Que esse horário não tem trânsito Mas é tipo 5 quilômetros É longe Enfim Tô chegando na academia E Eu não tenho sinal Não tenho sinal Eu não sou uma pessoa que vive sem sinal Entendeu? Não tem estacionamento? Como assim? Vamos ver aqui Isso aqui é estacionamento? Não parece Ai, ai, ai Então, galera Ai, eu andei numa rua Que assim Tentar manobrar Eita, amor Estou ferrada Não, e ali é contramão Como que eu vou voltar pra lá? Ai, estou muito ferrada Devia ter vindo mais cedo Vou me atrasar Que horas são 3 e 5 Tá bom Meu horário é 3 e meia Ai, que difícil Que difícil Detesto Vir no lugar a primeira vez Porque eu sou muito tímida Me perco Agora eu não sei se podia estacionar ali na frente Não estacionei Tenho que fazer um retorno gigantesco Tá, vamos lá Cheguei aqui de novo Vou virar nessa rua Será que isso aqui é um estacionamento? Pode ser que seja Cheguei aqui Num terreno Acredito que seja o estacionamento Vamos ver Vamos rezar Bora lá Cheguei aqui Vamos ver Bem-vindo Deixa a Carol agora Bora Cheguei em minha residência Voltei do treino Gente, vocês não sabem Eu fui de chinelo E aí, porque na academia que eu treinava Que era um estúdio Podia treinar de chinelo Então eu estou zero habituada a tênis Cheguei lá Não podia Que sorte Tinha uma amiga minha lá Que estava treinando antes E me emprestou Um tênis Aí o que acontece Vou ter que gastar dinheiro com o tênis Porque eu tinha totalmente esquecido disso Bati em casa Já vamos pro Beach Aí eu falei pra Valen Nas próximas segundas-feiras Ela vai precisar ir comigo pra academia E de lá a gente vai pro Beach Porque toda segunda ela vai Porque É muito mais perto da academia do Beach Eu tenho que voltar É longe da minha casa, né? Você vai comigo pra academia agora Sim As segundas-feiras pelo menos Bora, Beach Tênis Chegamos no Beach Tênis Dez pra seis Aparentemente Tá cheio Que tem carro até lá atrás Minha nossa Jogar pra ir embora cedo, tá? Sim, sim, sim Valentina engatou no Beach agora, meu amor E é assim Ninguém para Ninguém para ela Eu ia passar no mercado Pra gente tomar café, né? Mas aí eu falei Meu, melhor comer aqui Porque aí Meu Deus, a música Toda hora A gente vai comer um pão com ovo Tá rolando um ranking aqui Que eu tô assistindo E já já vou jogar Pra quem tá acompanhando A saga da maquiagem Eu fiz dois jogos Tá a 27 graus agora Tá bem quente Ó a minha pele Realmente Esse serum parece que funciona Só que o rímel Eu passei o da Balne embaixo Ele não é a prova d'água Aí deu uma borrada Mas o da Tango, ó Segue intacto 5 para as 10 A gente tá saindo do Beach Ó a minha cara, gente Parece que eu tomei um banho, né? A gente tá suada Eu não tô nem mais Com a pele oleosa Eu suei Ó, tá vendo o brilho? Tô achando que Ficou boa a maquiagem hoje, hein? Com aquele serum E a base da Balne Viemos no McDonald's Porque eu tô muito cansada Pra pensar em qualquer coisa E como hoje é o segundo Já tá tarde E não tenho o que pedir A minha carteira não tá aqui A Valentina usou E eu falei Põe na minha bolsa Ela falou Pera, eu já coloco E não tá na minha bolsa Vamos ver Valenca cheeseburger Só um Dois cheeseburgers Sem picras? Que você não dá pra mim Eu acho que eu vou pegar um Hoje eu vou Não sei se é pra ir quarteirão Esse eu nunca comi Mas acho que eu vou de quarteirão Preguiça de Ficar pensando Batata Olha o meu estado Eu esqueci de limpar Por isso que o chigueiro reclama Que o carro fica cheio de areia Gente Olha atrás Ai, já chegou nosso lanche Graças a Deus Ué? Ah, você pediu com picles, né? Eu amo picles Por isso que eu pedi um quarteirão Quarteirão vem picles Pelo menos Bora comer Falei que não ia abastecer o carro Nossa, tô com tipo Dez quilômetros de autonomia Mal dá pra chegar em casa Porque até minha casa é uns sete Então eu vim abastecer Fazer o quê, né? Vamos ver quanto vai dar Esse absurdo Já tá em Duzentos e oitenta e cinco reais E não para Socorro Parou Duzentos e noventa reais e oitenta e três centavos Por isso que eu não quero abastecer Mas o chigueiro vai pagar Ai, já Dez e meia Tô com a senha Ah, tá ótimo Obrigada Tá bom, obrigada Até mais Voltou o programa de pontos Do posto de gasolina E dá pra trocar por cerveja Nossa, vejam vocês A gente parou no farol E tinha um menino vendendo alguma coisa Eu acho E eu não tenho dinheiro nenhum, gente Porque a Valentina é testemunha Eu sempre compro Eu faço pics, assim Só que eu não tinha nada, nada Ai, eu fiz assim pra ele Tipo, não tenho nada Ai, beleza Ele passou na frente do carro Pra ir pro outro Ele olhou pra mim, né? Mostra a cara que ele fez E só Ele olhou pra mim assim, tipo Aí eu Tô mentirosa Nossa, eu fiquei mó Meu Deus do céu Eu fiquei, sei lá Me sentindo mó Falei, gente, moço Me perdoou Mãe, eu passo aqui Parece que eu tenho dinheiro Mas hoje eu não tinha Finalmente, casa Tomar banho Gente, tá tão calor aqui Sério Sei como vai ser Tipo, tomar cuidado Com as baratas, né? Inclusive Quando vocês forem entrar no banheiro Tem sempre que entrar Olhar primeiro Sabe? Outro dia eu fui pegar o shampoo Tinha uma barata no shampoo Enfim Todo dia Eu coloco o sapato que eu estou Para lavar Meu pé A gente vai pra praça de caveira, né? Ah, bora Aqui a gás demora pra esquentar Enfim Banho tomado Gente, quantos dias vocês usam o mesmo pijama? Fala vocês primeiro Depois eu falo quantos dias eu uso Mas fala aí pra mim E vocês não sabem Esse tempo de calor lá no baleno Onde eu jogo o beach Tem muito pernilongo Muito, mas muito Você não pode jogar de boca aberta Que eles entram na sua boca E a gente usa repelente, né? Cara Se eu falar pra vocês Onde o pernilongo me picou Vocês não vão acreditar Ó, ó Cara Eu, olha Você tem que aparecer Você quer aparecer, né? Filho Que saudade Mamã Gente inteiro Fora Já vou pôr comida Espera aí Num lugar lá mesmo Sabe? Lá Atrás O pernilongo me picou ali E aí Eu não tinha percebido O que tava acontecendo Sentiu o negócio Dei uma coçada É bem no cocos Aí Cocei Com afinco, né? Com vontade Aquela coceira Deu uma Machucadinha, sabe? Aí fui tomar uma boa Ardência Por quê, né? Deus, por quê? Fazer meu skin care E eu tô passando maquiagem Quase todo dia, né? Começando A nascer uns cravos Aqui, ó Comedor Comedor Jorgeno Um nome assim, sabe? Que dá na pele Dá muito com a base da boca rosa Mas, ó Eu lavo Eu tiro com clins em óleo Gente Peraí, sério Ó, o que que ele achou? Aí ele vem vindo Que ele quer atenção Mãe Como pode, né? Fazer uma bolinha pra ele Peraí Minha mãe vai fazer uma bolinha pra você Peraí A cara Tenta esperando a bolinha A irmã dele Só Minha vida é boa Vai Vou jogar Pronto Agora ele vai brincar Enfim Eu uso clins em óleo Passo espuma de limpeza É... Passo depois água micelar E ainda assim Minha cara tá ficando com cravo Vou ter que... Se começar muito Eu vou ter que dar um tempo na make Porque posso por tudo a perder, né? Minha pele tá uma boa agora Isso aqui da Braé Tá acabando já Eu tô usando ele pra acabar Pra liberar espaço O tanto de roupa que eu tenho pra lavar Eu vou lá embaixo pegar um balde Que eu vou lavar elas hoje Você saia daí Olha Procurando lacinho de cabelo Fica tudo na gaveta Porque não pode nem sonhar em pegar Vem Vamos lá pegar o balde A senhora ele acabou de chegar do escritório Tô dando uma limpa aqui na mesa E o que você vai fazer, amor? Omelete Omelete Que ele tá de dieta Tá de dieta? Não Hum... Achei que tava Que ele tá todo fitness Foi treinar até no domingo Eu vou levar lá pra fora já Hoje eu lavei o tambor da máquina Vou precisar fazer manutenção nessa máquina Porque não tá secando direito a roupa Tchau, mamãe, pôr papazinho Deixa Come Come, meu filho Come Chegou a princesa da mãe Vem comer, ó Vem, mamãe, ó Vai lá comer Vai Ela não vai quando ele tá Dificilmente Gente, quanto tempo vocês vão aguentar meus vlogs? Porque a minha vida não tem nada demais Entendeu? Eu não vou ficar tipo Ai, vou em tal lugar para gerar conteúdo Eu não sou muito a favor disso E aí, assim Não tenho nenhuma viagem em mente Tenho nada Da minha vida É pit tênis Casa De deixar essas roupas brancas de molho Agora eu tô deixando Vai pro beach Vai pro beach, lava a roupa, limpa a caixinha Vamos lá Olha o quarto do Valentim, gente Gente, eu passo um estresse Que vocês não tem noção, Sérgio Valen está aqui contando causos Milho também, obviamente Já coloquei a roupa na máquina Eu não separo, gente Por cor Olha que doido esse gato Deixa eu abrir pra você Ver se você quer uma aguinha Ó, vê aí se você quer E aí, bora Eu coloco sabão Eu coloco sabão, gente No olho, entendeu? Que meu coração mandar Eu coloco aqui Hoje vamos ver quanto que ele vai mandar Acho que tá bom Eu não uso mais nada Tipo, sei lá Amaciante Essas coisas Lavagem diária Uma hora e quinze Esperar que lave Até a hora de dormir Que eu boto pra secar Ai, o gato vomitou, gente Vou colocar o potinho de água deles Vou dar água fresca aqui Nem vai ser sabão, na verdade Tá limpo Vou trocar água Preciso de uma fonte, gente Uma fonte boa Que essa aqui eu desativei Aguinha Aqui, ó Tô deixando aqui Nesse paninho Pronto Oi Vem aqui Ó lá quem vai em aguinha Bebe aguinha, filha A gata tem que beber água Cuidado com os golpes Valém jogando Que jogo é esse? Bad Wars Bad Wars Bad Wars, gente Esse jogo é bom? É seguro? É de qualidade Olha o começo O omelete Alguém comeu uma planta aqui Vou ter que limpar É isso Ficamos aqui até agora Eu tava gravando uma publicidade Editando, na verdade Miro, Miro Tá ali A Valém agora Ela tá na fase Dormir na sala Porque eu preciso de uma TV Ela quer uma televisão Já coloquei TV no quarto dela Algumas vezes Mas ela era menor Ela era pequena E tal Agora a gente tá repensando Colocar outra Mas vamos subir escovar dente Pelo menos, né? A outra doida Quase me derruba na escada É que aqui tá com luz Mas Cuidado Olha que perigo Abre pra ela ir na sacada Não Vai Não O quarto não é só seu É delas É dela É de vocês E aqui tem roupa Lavada Pra arrumar Ar-condicionado Ligado Hélio aqui na vida boa Oxi Oxi Tô cansada Eu também Cansadíssima Valentina Falando dos pernilongos Hoje Tava muito pernilongo Tava um red shot nele Olha o outro Já vem Não fica sozinho Para vocês dois O que? Tô focando O que? Sério? Sério Fala Uma vez O que? Nada Você vai ficar de segredinho Comigo? É? Não Assisti um pouco do Big Brother Que eu estou tentando me alterar Só tô vendo pelas redes sociais Enquanto isso A outra querendo O ar Tá tão calor assim Não, mas eu gosto de dormir no gelado Tem um bicho ali Eles dois estão É uma borboletinha É lagartixa? É lagartixa? Não, não O lagarto não pode com lagartixa, gente É uma borboletinha Porque a lagartixa tem um negócio na pele Que passa pros gatos e eles morrem Ele só brinca A gata já é mãe Olha a boca Filha, ela tá em você A gata também Ah, ela já é mãe Porque você pegou o negócio pra ele na piscina Vou lá embaixo Pôr a Valentina pra dormir Nela já pode chegar Que ele tem que acordar cedo amanhã Amanhã, ó Primeira tarefa do dia Tá? Bora Descanse Te amo muito Não, já bebe água Senão fica um monte de louça na sala Vem Que vocês estão aprontando Que vocês estão muito próximos Vem, vem Vem, vem Bebam água, gente Bebam água Eu ia aqui No meu pacto de saúde Vocês lembram? Ia lá no cantinho Bebia água Agora é só água Gente, olha o meu calçado Ela é delícia Isso aí Eu julguei tanto o xigueiro Quando ele comprou Mas isso aí é muito delícia, gente A garrafa da Paco é dela É Paco? O nome? Não É o que? É alguma marca do Paraguai Gente, é igualzinho a Paco, não é? É sim Paguei 35 reais no Paraguai Coisas que ela aprende com o xigueiro Colocar a colher no filtro Mas eu nunca deixei de passar Olha aqui Vocês estão detonando o filtro É mentira Eu usei duas Pra encher a garrafa Aham Deixa mesmo Vamos dormir O que eu tenho que falar pra galerinha? Galerinha, se inscreve no canal E deixa seu like Gente, beijos Me falem o que vocês estão achando dos vlogs Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E não se esqueçam de assistir os outros vlogs Beijo